Qual é o valor da verdade? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. Para Nietzsche, a verdade é um erro, uma ilusão a qual crescemos acostumados. Para entender o que ele quer dizer, primeiro a gente tem que entender o que ele quer dizer com erro e com ilusão. Nietzsche nos mostra que a divisão entre o verdadeiro e o falso é sempre uma perspectiva, porque não há uma narrativa final que dê conta de ser apenas verdadeira ou apenas falsa. Toda narrativa é baseada na cognição humana, é finita assim como o ser humano é finito em sua capacidade de conhecer. Assim, tomar uma narrativa como verdade e apenas verdade só pode ser uma ilusão. Mas as ilusões são perspectivas sobre o real, e são reais elas mesmas, elas vivem, circulam, produzem modos de vida. Assim também acontece com os erros e os enganos. Eles são acontecimentos tão necessários à vida quanto aquilo que a gente chama de certezas. Para Nietzsche, querer que uma verdade seja apenas algo fundamentado na história, na natureza ou numa moral universal é se enganar sobre a construção das narrativas que precisam sempre de sujeitos que as co-constituem. Porque, por muito tempo, a dominância do pensamento metafísico fez crer que é possível separar sujeito e objeto. E que, dessa forma, o conhecimento de um objeto ou mesmo o conhecimento que a gente consegue ter de sujeitos poderia ser total e final. Mas se as duas coisas são apenas ilusões, são perspectivas já misturadas entre si, nossa capacidade de conhecer se torna humana, demasiado humana. Como humanos, temos apenas a capacidade de conhecer objetos a partir da nossa própria constituição como sujeitos humanos, sempre em relação, sempre numa mistura sujeito-objeto que somos. A suposição metafísica de que o sujeito pode ser separado da sua ação, Nietzsche mostra, é apenas uma perspectiva e que é inerentemente falha quando supõe que a gente pode, dessa forma, conhecer sujeitos e conhecer as origens das ações que são, na cultura dominante, colocadas na interioridade de sujeitos. Ao invés de perguntar se algo é verdadeiro ou falso, Nietzsche pergunta, qual é o valor dessa suposta verdade? O que ela move? O que ela produz ou reproduz? Nietzsche vai mostrar, por exemplo, que os valores dominantes presentes no cristianismo, assim como, na ciência dominantes, são valores que desvalorizam a vida, que rebaixam a vida. Então, a toda verdade, Nietzsche pergunta, qual é o valor dessa vontade de verdade? Esse valor se sustenta sobre qual modo de vida? Um modo de vida afirmativo de si e do mundo ou um modo de vida que rebaixa a si mesmo e o mundo consigo? A metafísica, por alguns milênios, ao menos desde Platão, passando pelo cristianismo, vem reproduzindo uma vontade de verdade ligada à correção do mundo pelo ideal de um outro mundo. Há um caluniário, uma vontade de refazer o mundo no ideal da ordem, do conhecimento total das coisas, como se isso fosse possível, da organização racional, onde a razão opera pelo ideal de uma verdade universal. A separação entre sujeito e objeto, ou sujeito e ação, é fundamental a essa cultura dominante, porque, para toda a ação no mundo, sempre se espera, ela espera poder corrigir, ou se espera que uma verdade possa ser substituída por outra verdade mais verdadeira. Todo sujeito pode, nessa ordem, se alinhar com a sua verdade ou com a verdade do mundo, e assim, tudo pode se tornar transparente, necessariamente ordenado pela suposta verdade. Obviamente, aqueles que são rotulados como não pertencentes à ordem da verdade, seja a verdade universal ou relativa, tanto faz, e são tratados como seres de segunda ordem, que precisam de intervenção para seguirem os mandatos, as normas universais, ou então são aniquilados ou retirados da vida social como seres que não podem mais ser seres verdadeiros. É fácil ver como a noção de biopolítica de Foucault é fortemente baseada na noção Nietzscheana de que a produção de verdade é também a produção de subjetividades, sejam as subjetividades dos sujeitos considerados normais ou universais, ou seja, as subjetividades daqueles que vão ser considerados anormais, e que, por isso, a biopolítica vai funcionar para tentar cooptá-los, trazê-los para dentro do sistema, ou então retirá-los e exterminá-los de vez. Nietzsche desenvolveu a sua resposta, a sua resistência à tradição metafísica no conceito do super-homem ou também chamado além do homem. Esse seria alguém que se põe em movimento de autossuperação constante, onde aquilo que ele hoje lhe é de alto valor pode não ser mais amanhã, pois a busca de valores melhores para si seria constante e muda conforme a vida anda para frente. Nesse sentido, Nietzsche ainda reproduz a primazia da subjetividade na vida, e por isso ele foi criticado por muitos, até como sendo metafísico, por ficar nessa esfera da solução individual. Porém, os que souberam aproveitar o que ele abriu em termos de horizonte para o pensamento, como fez Michel Foucault, que aproveita essa abertura da história das verdades, da história das produções de subjetividade. Esses encontraram muito campo fértil para repensar verdade, poder, história e subjetividade. E Nietzsche ainda é muito relevante para compreender tudo isso. Porque o mundo mudou, mas alguns processos apenas se intensificaram. Temos uma sociedade onde a verdade ainda é central em tudo, e onde a interioridade humana ainda é o espaço privilegiado do pensamento, do direito e da cultura. E é da interioridade que ainda se pensa dominantemente que as ações partem. Enquanto a gente estiver nessa sociedade da interioridade e da verdade como central e como origem das ações no mundo, ainda a gente tem que ter Nietzsche em conta para pensar o que está ocorrendo. Pensar que verdades são produções ligadas às subjetividades também produzidas, que nenhuma verdade ou nenhuma norma ou lei se sustenta sem subjetividades que estão sendo coproduzidas em relações de poder conjuntamente. Isso é algo difícil porque a gente não tem o ponto zero da origem das nossas formas de ser, pensar e agir. estamos sempre no meio dos acontecimentos e podemos no máximo ficar atentos a fim de buscar intervir na medida do possível nessas relações, avaliando os valores que nos atravessam e construindo novos valores que não serão nunca finais, pois não há repouso para quem não quer apenas ser um reprodutor de valores. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para eu poder entrar numa conversa com vocês. Se você puder, apoie esse trabalho no site Apoia-se, tenha benefícios com isso e isso ainda me permite continuar e ampliar o trabalho que eu tenho feito aqui. E vejo você na próxima semana. Até lá!